Programa Espiritismo em Foco O Espiritismo na Era Digital Uma realidade irreversível A Era Digital tem ampliado e facilitado a vida humana Em face do rápido acesso à informação Nesse contexto, a internet é a maior rede mundial Ligando muitos milhões de computadores, celulares E outros recursos tecnológicos Com enormes quantidades de pessoas De interesses variados Seja nos negócios Seja nas pesquisas Seja no lazer Seja na comunicação E tantas outras áreas quanto se possa imaginar Desta forma A divulgação na internet Deve ser democrática Porém Aqueles que querem divulgar o cristianismo Ou espiritismo Ou espiritismo no nosso caso Devem ter a consciência da responsabilidade Procurando sempre saber as finalidades da divulgação E as suas consequências Porque a internet Não é só um excelente foro de debate Mas sobretudo Bastante vasto e influente Atingindo proporções globais Colocando As ideias e imagens Face a face Com outras realidades sociais Políticas E culturais Há um site de vídeos Que prega os ensinamentos cristãos Engrossando a disseminação religiosa Na internet Porém Em meio às divergências veiculadas Chegam a gerar disputas virtuais Entre comunidades Também virtuais Hoje As pessoas chamam de Redes sociais Com cerca de milhares Milhares E muitos milhares De vídeos Por exemplo Existe um site Chamado GoldTube Um Broadcaster Ring Que segue o estilo Do popular E Youtube E afirma utilizar A tecnologia Web Para conectar Cristãos Com a finalidade De promover E disseminar O evangelho No mundo Porém O site Potencializa Uma tendência De levar Para a internet A discussão De temas Religiosos Ortodoxos Que em alguns casos Já chegou A causar Problemas Em vários Países Árabes Recentemente A mídia Divulgou Que o governo Do Paquistão Por exemplo Bloqueou O acesso A sites Principalmente De vídeos Cujos Conteúdos De suas Páginas Consideram Ofensivos Ao Islã Outros Países Também Já bloquearam O acesso Ao Youtube Como a Turquia E a Tailândia Gerando Logicamente Um estado De grande Irritação Por parte Dos usuários Apesar De os provedores Nada poderem Fazer Diante Da imposição Dos governos Fundamentalistas Todavia Ao universo Dessa medieval Intolerância A rainha Rânia Da Jordânia De forma Inteligente Harmônica Sensata Tem utilizado Sites De vídeos Contra O preconceito A esposa Do rei Abdullah Acredita Que o mundo Está passando Por intensas Mudanças Principalmente Aquelas Movidas Pela força Do instinto Em que A violência Substitui O diálogo E a compaixão Perde para o ódio Ela A rainha Rânia Sustenta A tese De que A internet É um canal De comunicação De extrema Importância Entre O ocidente E o oriente E por isso Decidiu Usar o site De compartilhamento De vídeos Para acabar Com os estereótipos Ligados Aos árabes E ao islã No ocidente Voltando A rainha Jordaniana Não é a única Figura pública A se aproveitar Da popularidade Da internet E particularmente Dos sites De vídeos Pois outros Políticos E monarcas Ao redor Do mundo Também Se utilizam Desse inigualado Instrumento De comunicação Mas obviamente Na condição De uma árabe De renome Usa a internet Para se relacionar Com o ocidente E promover O islã Moderado Sobressaindo-se Às demais Personalidades Mundiais A comunicação Virtual É tão poderosa Que Agora vamos Para a Inglaterra A rainha Elizabeth II Lançou O seu próprio Canal Em Website Um site De vídeos Onde Mensagens Com sonhos E imagens São compartilhadas Ela sim Elizabeth Afirmou Que o novo Meio de comunicação Tem tornado A sua mensagem Mais pessoal Mais direta No youtube No youtube Por exemplo Há canais Exclusivos Do gabinete britânico E do próprio Presidente Da França A rigor Pela rede mundial Uma casa Uma casa espírita Portanto O uso Da tecnologia Em geral E especificamente Da tecnologia Da informação Dentro E agora estou falando Em espiritismo Dentro de um centro Espírita E na divulgação Interna E externa Da doutrina Dos espíritos É um recurso De real importância E de profunda utilidade Nos trabalhos Doutrinais Sempre Apoiados Obviamente Na razão E respaldados Na ciência Na filosofia E na religião Até porque Estamos vivendo Tempos De globalização Da informação Que tramita Numa velocidade Impressionante Com tendência A aumentar Ainda e ainda Muito mais Para a divulgação Do espiritismo Essa tecnologia Avançada Significa Tempo ganho Sobre o que Teríamos A despender Repetindo Continuamente As mesmas Coisas Muito embora A publicação De livros espíritas Sem dispensá-los Obviamente Bem contribuindo Significativamente Com a aceleração Progressiva Do movimento Espírita Eu li uma entrevista Na revista O Consolador De Londrina Do qual Temos a honra De fazer parte Do conselho Editorial Divaldo Divaldo afirma A internet Como tudo Que o homem Toca E corrompe Infelizmente Tornou-se O veículo De informação Ou pelo menos Tem tido Muitas vezes Informações Incorretas De agressões De desmoralizações De infâmias De degradação E de crime Mas também De grandiosas Realizações Que dignificam O gênero humano E preparam A sociedade Para dias Mais belos E mais felizes Allan Kardec Previa No século XIX Que uma publicidade Em larga escala Feita Nos jornais De maior Circulação Levaria O mundo Inteiro Até as localidades Mais distantes O conhecimento Das ideias Espíritas Despertaria O desejo De aprofundá-las E Multiplicando-lhes Os adeptos Imporia silêncio Aos adversários Aos detratores Que logo teriam De ceder Diante Do ascendente Da opinião Geral Como se observa A divulgação Em grande escala Se consegue Atualmente Através Da rede De computadores No mundo O que permite A troca De informações Dos mais variados Assuntos Enviar mensagens Conversar Com milhões De pessoas E Apenas ler As informações De qualquer Parte do planeta Em face Dessa Realidade Cremos Que ela Tem o papel Mais importante Na divulgação Do espiritismo Contemporâneo Apoiado No que Emmanuel Ensina O espiritismo O espiritismo Nos solicita Uma espécie Permanente De caridade A caridade Da sua própria Divulgação Nos dias De hoje Existem Inúmeros grupos De estudos E discussões Sobre temas Espíritas Na internet Principalmente Com um conteúdo Magnífico Não há dúvida De que é um excelente Instrumento De divulgação Especialmente Pelo fato De atingir Longas distâncias E até Mesmo Outros países Onde a doutrina Espírita Ainda é pouco Conhecida Cremos Que nós Os espíritas Não devemos Resistir Aos avanços Da tecnologia Temos Que nos Acostumar Com isso E estarmos Sempre Atualizados Porque A geração Que já se Aproxima Dominará Essa linguagem E se Pudermos Facultar A aquisição Do conhecimento Espírita A essa nova Geração A esses jovens Do futuro Será um Extraordinário Projeto espiritual Para a sociedade Contemporânea A internet Elimina As barreiras Físicas E estabelece A ligação De Que permite Inclusive As notícias Corram rapidamente O mundo Que novas Eteras Sejam Apresentadas E debatidas Que exemplos Sejam Conhecidos E seguidos Que resultados Sejam Checados E validados Nela Estamos Todos Próximos Num Em condição De conhecer O que se Passa Nos vários E nos vários Recessos Ou Nos vários Cantos Desse nosso Planeta Nesta Nesta era Digital Os estímulos Da fraternidade Entre as diversas Instituições Espíritas Em nível Mundial Serão Factíveis Pelo intercâmbio Que poderá ser Mantido E pela Possibilidade De se elaborar Cursos Interativos Por exemplo Como nós estamos Já vendo Vários Tipos Cursos Interativos Por exemplo Uma discussão Da obra De André Luiz Apontando Links Relevantes Entre Os diferentes Textos E com comentários Feitos por Autores Conhecíveis E reconhecíveis Pela rede De computadores Pelos meios Tecnológicos De rápida Informação Surge Essa nova era Para o movimento Espírita Sobretudo Considerando Que lá No começo Da universalização Do cristianismo Paulo de Tarso Ele teve Que andar A pé Por muitos Milhares De quilômetros Por três décadas Para divulgar O Evangelho Hoje Deus nos oportuniza No conforto De nossa casa Participar De estudos Interativos Em salas Espíritas E Com isso Espalharmos A terceira Revelação Aos Mais Longínquos Recantos Do globo Por essas Razões É que O nosso Confrade Orador Divaldo Pranto Afirma Que se Allan Kardec Estivesse Encarnado Nestes Dias Segundo Divaldo Utilizar-se-ia Da internet Com a mesma Nobreza Com que Recorreu A imprensa Do seu Tempo Na divulgação E na defesa Do espiritismo Diante Dos seus Naturais Adversários E Acrescenta O tribuno Baiano Comovo-me Diante Desta Excelente Deste Excelente Recurso Que diminui Distância Ainda mais Por sentir Participando Deste Nosso Convívio Alguns Benfeitores Espirituais Que estão A todos Nos envolvendo Em ondas De paz Vibrações De saúde Entre os quais Divaldo De estar Com os espíritos Eurípides Varsanufo Cair Bachurthel Joana De Angeles E entre outros Igualmente Felizes Abençoando A tecnologia E a informática Utilizada Para o bem Por esses Argumentos Ou por essas Relevantes Razões É interessante Que tecnológicos Ou É interessante Que As casas Espíritas Busquem Os recursos Tecnológicos Como Retroprojetores Datashows Algos Vídeos Filmes Microfones Caixas De som E todo O ferramental Disponível Que seja útil A aplicação Ou aplicável Para o aprendizado Das verdades Da vida Mas principalmente Através Desse imenso E irreversível Universo De utilização Da informação Por meios Da tecnologia Proposta Pelo mundo Atual Em todos Os segmentos Que o Espiritismo Ou os Espíritas Consigam Utilizar Exatamente A internet A favor Da nossa Doutrina A favor Da paz Entre os homens Que Jesus Nos abençoe Hoje Agora E sempre De E A A A Obrigado.